Bem, beleza? Eu sou o Feu Verão e você está no Pão de Garfo e hoje vamos preparar hambúrgueres da marca Wessel, hambúrgueres artesanais e congelados. Esse aqui é de filé mignon, vem dois hambúrgueres de 180 gramas aqui na caixinha e o outro é artesanal com queijo, 200 gramas em cada caixa. A gente já fez alguns vídeos aí com hambúrgueres artesanais congelados, uns que não se diziam artesanais, mas eram bem industrializados também, beleza? E hoje vamos experimentar essa marca, eu só acho curioso mesmo por que que esses hambúrgueres tem um preço tanto quanto elevado no mercado. Esse aqui até que não, foi R$14,98 o de filé mignon, só que o de queijo aqui, o com queijo custou R$33,39, R$33,39 a gente consegue uns hambúrgueres artesanal com uma qualidade bem boa, assim, não é com os gigantão e tal, mas dá para comer bem, né? E esse daqui, além da gente ter que preparar em casa, ainda vamos ter que entrar com pão, com queijo e as outras coisas que a gente quiser colocar. Mas, deixa aí a pergunta para vocês, né? Por que que vocês acham que é essa diferença? A gente comprou no mesmo dia, no mesmo mercado, tá? Eu nem sei por que que um tá tão caro e o outro tá mais barato. De filé mignon, eu acho que tá num preço massa. E dessa vez a gente vai preparar um sanduíche bem simples, que é para experimentar bem aí o sabor do hambúrguer, então só vai ter alface, tomate, queijo e cebola. Além do molho da Lu, que ela preparou lá para nós. Depois eu pego as coisas do sanduíche para mostrar para vocês, né? Eu vou liberar a bancada primeiro para fritar aí os hambúrgueres. Vai ser na frigideira mesmo, tá? Bora lá fazer o unboxing aqui dessas gracinhas, então. Vamos ver aqui o primeiro, que é o de filé mignon. Ô, louco, o tamanho dos bichos. É grande, hein? Bem alto também. Só que essa cor aqui, eu tô me perguntando se é cor de filé mignon, tá? Claro que não é filé mignon puro isso daqui, eles colocam gordura, fazem todo o blend de carne, mas a ideia é que tenha uma boa porcentagem de filé mignon na mistura. Tem muita gente que fala que não se faz hambúrguer com carnes nobres como filé mignon, porque é meio que um desperdício, né? Que no hambúrguer vai destruir toda a textura da carne, que é uma das coisas que deixa ela, assim, mais queridas, mais requisitadas. O marketing também conta, né? Fala, ó, esse hambúrguer aqui de filé mignon. Por isso, então, que eles fazem isso daí. E agora aqui, ó. Artesanal com queijo. Parece até uma tortinha congelada. Interessante, tem duas cores aqui também. Olha só. Ele é menor que o outro aqui, mas é mais pesado, realmente. Antes de preparar aqui, então, vamos abrir eles, que tem que dar uma temperada, tá? Diz ali que é pra colocar sal e pimenta a gosto. Vou tirar um pouquinho desse gelo aqui de cima primeiro, né? Ok, tá aqui, mistura já. É o sal do... Flor de sal. Flor de sal. Qual que é a diferença da flor de sal mesmo? A mulher tá numa de flor de sal aí, tá usando bastante na cozinha. Você achou melhor? Eu achei. Você achou melhor? Mas salave... Eu vou só um pouquinho, né? Não é esse tanto que eu tô jogando aqui. Não, não é sempre que eu... Uhum. Eu tô passando aqui assim mesmo, que é pra temperar bem, né? Agora vamos temperar aqui o de queijo da mesma forma. Bora lá preparar, então? E eu vou seguir, como sempre, as instruções de preparo que vem na embalagem. Diz aqui que é pra deixar dois minutos de cada lado na frigideira em temperatura bem quente. Fazer duas passadas aí, né? Oito minutos de cozimento no total. E o de queijo, ele pediu três minutos, tá? E ele tá falando que não é pra usar tampa de jeito nenhum. E até interessante, porque tiveram hambúrguer que a gente pegou que falou, ó, coloca na panela e tampa. E esse daqui fala que não é pra tampar, vai encher a casa de gordura aqui, né? Mas a gente vai seguir as instruções. Esperando a panela esquentar. Tô esperando, tô esperando. É, o criador do Bob Esponja faleceu esses dias aí. Vamos dedicar esses hambúrguers aí pra ele. Dois minutos de cada lado. Deixar bem centralizadinho aqui. E Bob Esponja realmente é uma obra incrível, porque é um dos poucos desenhos, assim como Tony e Jerry, por exemplo, que daqui a 20, 30 anos você vai ver um adulto sentando com seu filho. Os dois vão estar assistindo e dando muita risada. O negócio é atemporal e pra todas as idades mesmo. Uma grande perda pra indústria da animação, com certeza. Mas a obra do cara aí vai durar enquanto a humanidade existir. E, ó, deu ruim aqui com a minha panela. Eu tinha colocado um fiozinho de óleo aqui, né? Pra não ir no seco. E, ó, bagulho queimou, rapaz. Queimou totalmente aqui. Eu não tenho que preparar no fogão lá. Eu vou ficar devendo o preparo pra vocês, então. Não queimou o hambúrguer, tá? Olha aí, ó. Consegui salvar ele, mas a panela tá no estado lamentável aqui. Acho que não é por causa do sal, não. Sei lá o que aconteceu. Vai lá, então, minha esposa vai preparar lá no fogão aí dessa vez. Aí é complicado, ó. A última vez que a gente fez vídeo aqui preparando o hambúrguer, teve um monte de gente falando que a gente ia entupir a panela de óleo e não precisava porque hambúrguer já tem gordura própria, ela solta pra se cozinhar sozinho, né? Dessa vez eu coloquei um fiozinho de óleo só, só pra dar uma untada. E o bagulho queimou tudo! Então, já tem aí por experiência que se for fazer na frigideira, coloque óleo mesmo, né? Dessa vez eu não vou poder preparar aqui, porque pra esse fogãozinho só tem um acer e a panela está inutilizável. Agora vai demorar um pouquinho pra gente conseguir lavar. Fora a defumada aqui, né? Defumou toda a casa. E a outra cozinha ali, ela é muito escura e não vai estar pra gravar lá, tá? Mas o resultado a gente vai ver aqui. A Luluzinha lá, ela manja muito mais de cozinhar do que eu, vai ficar bem preparado, pode ter certeza. Olha aí, chegou os hambúrguers! Estão bonitos, hein? Mostra aí, mamãe, ó, bem preparadinho. Esse aqui é da Luluz, hein? Cheio de óleo dessa vez, que é pra não queimar a panela! Na aparência, tá muito boa. Então, vamos lá preparar nossos sanduíches. Vou fazer aí, torrezinha com dois hambúrguers cada. Botar uma maionese aqui embaixo, só, que é a cola. Dá uma espalhadinha aqui, só um pouquinho mesmo, porque é um negócio tão seco. Vamos lá, então. Um, aqui esse, vai ser o de queijo, beleza? E esse outro vai ser o de mignon. Queijo por cima. Qual que é o queijo, amor? Tem emmental, gruyère... Não, peraí. Tem rigoda, gruyère e... Estete, eu acho. Tem um monte de queijo aqui. Beleza. Aqui, aqui. Olha só. Isso. Bora, o molho da Lul. O que que tem no molho, amor? Nossa, tem tanta coisa. Tem pimenta do Lul. Tem pimenta, lemon pepper, né? Uhum. Lemon pepper. Tem mostarda, manonésia, um pouquinho de coxu. Tem ervas finas. E páprica. E um pouquinho de chili. Um pouquinho de chili. Tá bem ardidinho. O molho aqui já experimentei, tá gostoso. Vou colocar a cebolinha agora. Cebola roxa. Qual que é a diferença da cebola roxa e da cebola... Eu acho a cebola roxa mais picante. É. Aqui um tomatão. Uma folhinha de alface. Aqui. Vou passar uma maionesezinha aqui na coroa também, tá? Com licença. Tem gente que gosta de dar uma tostada no pão antes de preparar. Eu prefiro assim, porque daí ele fica com cara de hambúrguer que eu fiz, sabe? Se eu tosto, daí fica parecendo um hambúrguer de lanchonete. Aí não tem a mesma graça. E! Fota! Então... Opa! Eu acho que ficou meio alto, hein? Olha aí. Oi, sanduíches. Ah, ficou bom, hein? Ficou com a cara boa. Se não tá gostoso, é culpa da carne, né? É culpa da pessoa que preparou, não. Vou pegar aqui, então. Vou experimentar primeiro o de queijo, porque queijo costuma esfriar, né? Então, esse daqui é o certo de comer primeiro. Olha aí. Dá uma apertada aqui pra caber na boca. Isso tá bom, hein? Eu acho que a gente exagerou nessa história de colocar dois hambúrguer aqui, hein? Ficou muito alto. Não vou conseguir morder. Acho que dá. Acho que dá. Vamos lá? Pão, não! Aconteceu um acidente. Esse aqui eu não vou conseguir morder inteiro. Vai ter que ser... Olha os pedaços mesmo. Hum! Hum! O hambúrguer é bom. O sabor dele é bem gostoso. Bem suculento. Também tem bastante gosto de carne, mesmo defumada. Eu não gosto de ficar mordendo nem em pedaço. Eu gosto de morder tudo pra sentir todos os ingredientes juntos. Essa é a ideia do sanduíche. Não adianta ser grande se não cabe na boca, né? Agora eu quero saber onde que tá o recheio aqui desse hambúrguer. Então tá pronto. Amor, eu acho que a gente cometeu um erro de interpretação, viu? É hambúrguer com queijo, não recheado com queijo. Sabe quando a gente vê uma coisa e começa a fantasiar a respeito dela? E até vê aqui que é recheado e não com queijo. Realmente ele tem queijo aqui por cima do hambúrguer. Mas eu acho que esse queijo aqui não faz muita diferença não, viu? A carne, ela é bem gostosa e por si só já tá compensando. A mulher não gostou do ponto ali do hambúrguer dela. Tá falando que tá meio cru. Eu achei que tá bom, pô. Gostoso, mal passado. Vamos lá experimentar agora o Mion. Tá aí, ó, o hambúrguer um pouco mais fino, só que mais largo também. E a montagem é a mesma. Vamos lá. Hum! Esse aqui eu consegui engordei inteiro. Esse aqui é um hambúrguer que dá pra sentir bem o sabor de carne também, né? Suculento, gostoso. Só que ele é mais fibroso do que o outro. O outro hambúrguer ele tá mais macio, sabe? Esse daqui você precisa mastigar mais pra comer. Até porque ele é de Mion, né? Eu acho que é outro preparo. É isso aí. Ele é gostoso, só que ele tá mais pra um bolo de carne do que pro hambúrguer mesmo. Ele não tem aquele gostinho de hambúrguer, nem a textura de hambúrguer. Foi um pouco diferente aí. É gostoso, manda ver. Mas assim, em comparação, né? Eu achei o outro bem mais gostoso. Então estão aí os hambúrguers da Wessel. Os dois são bastante saborosos. Ficam suculentos, preparados do jeito que a gente fez ali, certo? Só que esse aqui eu achei que ele tá mais, né? Com uma cara de bolinho de carne. E esse aqui é hamburgão mesmo. Esse aqui também eu achei ele mais saboroso. Curti muito esse e esse aqui eu achei legal. Mesmo assim, a gente vai dar quatro garfinhos aí para os hambúrguers, beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um comentário para nós. Clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!